estreia, atacante Edu, promete todo o empenho pra ficar rapidamente cem por cento na parte física e mira primeiros gols pelo Curitiba em Nicolas França. É isso, Faquina, ele que estava limitado fisicamente, mas já à disposição da comissão técnica pro jogo contra o Cruzeiro, entrou no segundo tempo, ainda demonstrando claramente, né? Limitações físicas, até mesmo na na aparência, assim, lá na partida contra o Cruzeiro, ele diz que tá fazendo um trabalho intenso, assim, pra recuperar o mais rápido possível a forma física, o Edu no ano passado teve uma alta minutagem jogando com a camisa do Cruzeiro, mas nesse ano ele sofreu com um problema de lesão lá nos Emirados Árabes Unidos, jogou muito pouco, né? Retornou aqui pro Cruzeiro, foi liberado pra negociar com outros clubes e acabou acertando com o Curitiba. Após a estreia dele com a camisa Alvi Verde, lá na Arena Independência, conversou de forma exclusiva com a Rádio Transamérica, falou sobre a expectativa, né? De estar melhor até na parte física pra poder dar uma resposta e, é claro, marcar os gols que a torcida espera dele. Óbvio que centroavante vive de gol, né cara? É natural isso em qualquer lugar do mundo, o camisa nova, o centroavante, ele tem que fazer gol. Mas o mais importante hoje é você se entregar, você doar, você dar opções pra pros companheiros a conquistar as vitórias, conquistar os pontos e você desempenhar boas funções dentro de campo. O gol vai ser naturalmente, boas atuações vão vir naturalmente, o mais importante hoje na situação que a é se entregar, é duelar, é batalhar pra poder ser essa situação mais rápido possível. E chamou atenção no domingo lá em Belo Horizonte a reação da torcida do Cruzeiro quanto ao Edu, aplaudido no momento do aquecimento e também quando entrou em campo, na segunda etapa com a camisa Alvi Verde que deixou ele, claro, lisonjado. Isso é muito gratificante em qualquer área que você estiver trabalhando, você ter o seu trabalho reconhecido dessa forma, é muito gratificante, eu fico feliz por ter por ter tido esse reconhecimento, é o carinho que eles têm comigo por tudo que eu fiz aqui o ano passado junto com dos meus companheiros, mas é a paz na virada, minha história agora é no Curitiba, eu quero conquistar minha história assim como eu construí no Cruzeiro, eu quero construir minha história com a camisa do Curitiba e vou fazer de tudo pra pra isso acontecer. Foram vinte e dois gols do Cruzeiro, é pelo do Edu pelo Cruzeiro no ano passado, quatorze deles na série B do Campeonato Brasileiro, o título e a volta da Raposa pra primeira divisão nacional, por isso reconhecido pelo torcedor, né? Mas o clube não quis contar com o Edu pra sequência do ano, até por uma opção da comissão técnica comandada pelo português Pepa, por isso ele foi liberado, né? Pra ir ao mercado e acertou com o Curitiba até o final desta temporada. Na questão física, né? Claro, o Edu diz que tá trabalhando o mais forte possível assim pra chegar numa condição que lhe dê melhores capacidades dentro de campo pra marcar os gols que o Curitiba precisa. É diferente você treinar e você jogar, óbvio que é diferente, mas a gente vem fazendo um trabalho muito, muito bacana com toda a preparação física, né? Lá dentro do do CT e pretendo ficar cem por cento fisicamente o mais rápido possível, não, não, não vou medir esforço pra isso. O técnico Tiago Kozlowski também foi questionado, né? A respeito do Edu, até porque estava lá em Belo Horizonte, a imprensa é do lado do Curitiba querendo saber muito sobre a estreia, como ele vai ser utilizado, é um atleta que ainda gera repercussão por lá e deu pra ver pela reação da torcida cruzeirense e agora o Tiago diz que fica nas mãos do atleta, né? Tanto a melhora física como depois o merecimento por uma vaga de titular na equipe. O Edu é um grande jogador, né? Um goleador, né? A gente já conhece, né? Teve uma boa passagem aqui pelo cruzeiro, né? Enfim, é um atleta que tem o faro do gol. Obviamente que o Edu ainda não se encontra nas melhores condições físicas dele, isso é sabido, né? Antes de começar o jogo na semana de trabalho, a gente já tinha definido que o Edu ia ter a chance no máximo 30 minutos, que é o que ele poderia aguentar no jogo e foi assim que nós fizemos, né? Agora é que a gente espera que ele trabalhe bastante durante a semana, que ele consiga recuperar a forma física dele o mais rápido possível, né? E aí sim, ele buscar a titularidade, vai brigar ali com o Pinho ou com outro jogador que a gente pode ter ali nessa situação, mas vai depender dele, do esforço dele, né? Eu tento ser o mais justo possível nessa situação dentro do vestiário, né? Que o melhor jogue sempre e assim vai ser. O Edu então, pra frente, aí vai disputar a posição com o Rodrigo Pinho e o Diogo Oliveira, né? Outro centroavante contratado, que até viajou lá pra Belo Horizonte, mas não pôde estrear porque não teve o nome publicado a tempo no BID da CBF, deve acontecer isso, a regularização até o jogo contra o Fluminense, na próxima segunda-feira, ele até tava jogando mais pelo lado do campo lá no futebol mexicano, no Pumas, mas na entrevista que deu pros canais oficiais do Curitiba aqui na chegada, disse que a dele mesmo é jogar como centroavante. É um metro e noventa e quatro de altura, né? Um jogador muito forte, são três opções, neste momento, a disposição ali da comissão técnica Alviverde pra a função do do camisa nove no Curitiba, isso sem contar uma possível chegada aí do Slimani, que a gente também pode falar daqui a pouquinho um pouquinho, um pouco mais, né? Porque tem informações vindas lá da Argélia sobre isso. Maravilha, o Gerão, primeira coisa, né? O Edu vai ter que de fato, ele mostrou que